Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal da formação, o canal Speed Uniformático. É uma satisfação muito grande. Em primeiro lugar, damos uma boa tarde pessoal, meu querido. Boa tarde. Quem é você mesmo? Seu Jim. Ah, meu Deus. É isso aí, estamos caminhando, né? Estamos aí, vamos levar uma coisa a sério, né? Um garoto muito bom, viu? Aprendendo com a gente, né? Olha, Pedro? Aprendendo na luta aí, está sendo fácil. A gente sabe que não existe um vencedor se ele não participar de uma batalha, né? Não existe um guerreiro sem cicatrizes. Ó, essa ficou boa. Pessoal, é o seguinte, eu vou me avisar mais um vídeo. Eu tenho uma satisfação muito grande, a limitação está boa, Pedro? Está boa. Eu tenho uma satisfação muito grande de trazer para vocês sempre um vídeo, tá? Sempre com o intuito de repassar informações. E é muito importante isso. Por mais que a internet tenha aí diversas informações, né? Eu sempre falo, gente, vamos passar tudo na peneira, vamos colher aquilo, né? Vamos ver se vai funcionar no nosso dia a dia, né? Na prática. Não adianta eu pegar lá um canal lá, né? Canal A, canal B, e aí por diante. O cara ensinou a fazer um negócio lá, vamos fazer, vamos levar para o meu dia a dia. Não, vamos ver se realmente aquilo procede, se aquilo funciona, se aquilo a longo prazo vai funcionar, né? Então, eu sempre falo. Então, vamos tomar cuidado com certos tipos de informações que são veiculadas aí, né? Na internet. Hoje eu sempre falo. A internet, tipo abre aspas, tá? É terra de ninguém, tá bom? Então, todo mundo fala o que quer, escreve o que quer e, infelizmente, né? Acaba aí levando as coisas para outro lugar, né? Pessoal, é o seguinte. Deixa eu fazer um vídeo rápido, tá? Só para deixar aqui bem claro para vocês a minha experiência, tá? Em relação ao quê? Eu até voltei no papel, porque eu sou assim, você fala. Sou igual um compositor, né? De repente, o cara está ali, vê um pássaro voando, aí ele fala que faz uma música. Tá certo? E hoje também quase não temos mais compositores, né? Hoje as músicas são compostas, são bem fracas, a maioria delas, né? Então, música é gostosa, mas não é o nosso tempo antigo, né? Esse vídeo aqui é o seguinte. Eu tive uma experiência, né? De muitas delas na vida. Que é o quê? Pedreiro que trabalha na diária, passa apertado com as suas finanças. O que seria isso, pessoal? O cara é que trabalha por dia, não é eu, você, né? É o nosso ajudante também, né? Geralmente o ajudante é por dia, né? A gente não trabalha com empreita, né? Mas o nosso pedreiro é profissionais, tá certo? Nós vamos aí trabalhar, digamos hoje, que você vai ganhar aí R$150,00 por dia. De segunda a sexta-feira vai dar R$750,00. Trabalhando as duas semanas, vai dar aí R$1.500,00 por quiseno, né? R$3.000,00 por mês, sem contar sábado e domingo. Pessoal, eu vou ser sincero com vocês, tá? Recentemente eu até publiquei uns vídeos no canal dessa obra que eu trabalhei. E confesso, modéstia à parte, que o pessoal que eu converso com os amigos que eu deixei lá no FIS, né? Ô rapaz, volta pra cá, Paulo, quando é que você quer voltar? Você tá fazendo foto aqui na obra, né? Além da gente ser uma pessoa pra cima, pessoas motivadoras, né? A gente também tem o lado profissional, que é isso que é importante, né? E eu falei, rapaz, eu tô com essa obra aqui agora, né? E por enquanto, né? Tá fora da cogitação. Mas enfim, eu trabalhei lá dois meses, né? Teve semanas que a gente trabalhou três dias. Teve uma semana que eu não trabalhei porque eu fiz uma cirurgia, né? Há tempo que eu vi no canal. Porque uma semana em casa não ganhei pra isso, né? Teve semana que eu trabalhei quatro dias. Teve a última quinzena que eu trabalhei, eu trabalhei os dez dias. Porque não choveu. Tem essa questão também. De repente choveu, você não trabalha, você não ganha. Né? No feriado, por exemplo, um lá em condomínio, às vezes é menos. Então assim, é complicado. Entendeu? E quando o patrão, ele reconhece, muitas vezes, bom, no meu caso, eu fiquei nenhuma semana sem trabalhar, né? Eu não ganhei. Mas se de repente fosse um patrão, eu falava, não, o cara, ele esteve aqui comigo, ele me deu produção. Trabalho que, se eu fosse pagar no emprego, ele ia ficar cinco mil reais, ele fez uma semana. E aí, por dia, você não vai também no reconhecimento de cada um, né? Mas enfim, o pedreiro que trabalha por dia, ele vai passar a apertar? Vai, Luiz. Vai, porque eu falo por experiência, né? Você que vai trabalhar por dia, ganhando ali cento e cinquenta, cento e quinta reais por dia, né? Você vai passar a apertar. Pra mim, principalmente, tá? Ah, não dá a pó, mas três por reais, né, é um salário mais ou menos bom, bom, aí você, né? Vai pôr na pó da caneta, você paga a aluguel, você paga água, paga luz, tem que comer, isso aqui, principalmente pra mim, né? Eu pago o aluguel, pago a prestação de dinheiro, pago, por exemplo, ali, telefones, que eu tenho que ter internet, comer, né? E construir. Então, assim, esses dois meses que eu trabalhei lá, foi dois meses difícil. Mas aquele velho ditado, né? É melhor quigar do que secar. Mas, assim, o profissional, ele não pode pegar uma obra e falar assim, eu vou calcular dias ali, então eu vou jogar uma diária de cento e oitenta reais na aula. O profissional, de verdade, ele vai trabalhar em preto, ele vai pegar por metro e vai fazer o trabalho dele. Aí você fala assim, pergunta, bom, você tá com essa obra aí, faz quantos dias? Você vai passar dezessete, uns vinte dias aqui, né? Quanto você já ganhou? Bom, claro, o que eu ganhei aqui já, o que eu trabalhei dois meses lá, eu não ganhei. Só pra você dar uma ideia. Bora, mas não é injusto, não. É o meu trabalho, o que eu estou fazendo aqui, né? É um trabalho fino, né? Então, eu não posso me comparar com um cara que acerta um tijolo fora de plumo, que não sabe rebocar uma parede, que vai fazer um chapim, escoberto até a casa do vizinho. Então, estamos falando de um profissional. Bora, mas você vai trabalhar por dia pra quê? Por quê? Porque, na verdade, ele tinha feito alguns orçamentos, né? E não estava fechando. Aí, esse cara, nosso, estava fazendo um curro lá, perguntou. Aí, eu falei, não. Eu tinha um serviço pra começar na semana que vem, quando deu certo. Aí, vou experimentar pra ver. Aí, fiquei com ele duas vezes. Aí, fiz amizade, tanto com ele, quanto com as pessoas que trabalhavam lá, que trabalham lá, né? E o caminho ficou aberto. Se alguém depois eu precisar, eu tiver pra onde correr, com certeza, eu sei aonde eu vou buscar o alimento, né? Independente de ser ou não, a gente tem que botar o alimento de casa. Mas, você que trabalha por dia, você que trabalha por preta, com certeza vai passar apertado com as suas finanças. Beleza? Então, é isso daí. Fui, um abraço. Espero que esse vídeo comecei com muitos outros. Leve pra vocês informações que eu tenho certeza que vai ajudar no seu dia a dia. Viu? Então, fica aqui, Paulo Pedreiro, com o seu gênio, mais uma vez, com uma satisfação muito grande, de levar aí mais um conteúdo bacana. Valeu, gente! Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!